E se não existe autoescola fazer essa alimentação, nós não podemos exigir, se pode até cadastrar os propriedades veículos e que deram a vida honesta. Mas fazer uma exigência onde o próprio órgão, que existe, o próprio ensino, qual que dê acesso a essa alimentação, a gente não pode. Essa é a minha fala, eu espero que você está aqui, eu quero também fazer parte dessa comissão para o Ministério Público, para lutar em favor de isso. Boa tarde a todos, quero saudar a Mirna na presença do presidente Sairino, a polícia militar, também o capitão da Unar, senhores, senhores, e a fala já foi dita aqui por muitos de vocês, mas eu não poderia deixar de me ver e que você está de parabéns pela sua grande ideia, convencendo sempre, em toda a cidade do Rio. E eu, um vereador, que sempre tive presente em todas as sessões, não poderia estar de fora. Me digam mais, esse é um trabalho de um vereador, buscar solução para essa comunidade. eu falo isso porque é mais uma perda que nós vamos ter em relação ao nosso vizinho Itabu, e não pode deixar. lembro que aqui estive dois meses de surpresa e vi fugindo um pouco do que vocês querem ouvir, mas vou voltar logo, e vi a Universidade UFESPA sair daqui de Deus e ir para Itabuna porque aqui não teve essas discussões. Então isso aqui é um fórum de discussões e tem que ser feito aqui. E agora, e agora vejo também, assim vejo, uma escola, uma escola de trânsito gratuito em Itabu. Então eu não posso aqui me encarar e deixar de novo vir aqui, Cone, dar o meu parabéns e me dizer aqui, nós precisamos fazer esse tato, colocar assim 180 dias para eles e buscar e fazer o melhor, e fazer o melhor. Capitão, Capitão, eu queria fazer uma pergunta, é verdade sim que a minoria, uma boa parte da minoria, realmente comete crimes e eu conheço muito pelo que vem. Mas, Capitão, aqui está todos os pais de família que deixaram os seus trabalhos, tenha certeza disso, deixou de trabalhar, perdeu o dia de trabalho para buscar uma solução para essa situação. E aí nós ficamos a perguntar, será que o índice de marginalidade que tem aí só é só com cinquentinha? O índice da marginalidade existe porque dentro do país está aí a corrupção generalizada. eu outro dia fiz um requerimento aqui aprovando a sessão especial por conta do 190, o 190 que ligamos, descamos e passa duas horas para aparecer a SAMU, para aparecer a Leitura e aí que nós não temos, por conta do sistema político de cima para baixo e aí a gente perdemos aqui o 190 que se ligava em 100 minutos, aparecia a Leitura e Itabuna. E aí nós estamos perdendo isso aqui e nós não vamos perder mais para Leitura e Itabuna. se lá já tem, se lá já tem, se lá já tem uma escola militar, ou é verdade, uma escola onde em trânsito, onde gratuitamente você pode fazer sua escola, vamos aqui sim, e lá também, aqui, uma escola do município do Norte. Eu coloquei aqui, capitão, os senhores, uma indicação, solicitando ao prefeito que esteja no Brasil em 414 do dia 20 de junho de 2009, que autoriza uma criação escolar pública do trânsito de Deus. Isso aí foi uma criação que já está, já tem nessa casa, mas que não, que não consegue E nós, velhado Cosme, por você buscar isso, nós vamos trabalhar para que essa casa torne-se essa lei atualizada e colocamos-se, não só esse botoqueiro de cinquentinha, mas por conta disso, precisa tirar essa aplicação e não tem como tirar. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o meu colega Cosme por essa iniciativa de saltar. Eu acho que essa casa de vez deveria fazer sempre isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A defesa da sociedade que é a representação máxima dos brasileiros, exatamente a sociedade. Cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar as oportunidades aqui presentes, meu presidente Ivo, que tão brilhantemente vem conduzindo essa sessão. Agora, eu gosto de falar, gente, as coisas de maneira muito rápida. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. A conclusão que eu chego é que nós estamos ali, Alonso Padreão, diante de uma quadrilha institucionalizada do nosso município de Alonso para a Rádio Pão. Isso, isso é uma quadrilha. Isso é uma quadrilha. Isso é uma quadrilha. Por que não se prende o carro do doutor, do ganhador, do empresário? Porque esses não estão legais. Se prendem o dinheiro. Se prendem o de vocês, porque certamente vocês são os mais fracos e que precisam das suas conduções para o trabalho e é mais fácil também tirar diante de vocês. E aí, irmão de prefeito que tem escola. São as cegas do prefeito que são donos dos vícios que recolhem. São as cegas do prefeito que Ele sai de tudo. Ele que organiza tudo. E as pessoas que estão aqui, que são seus subordinados, talvez não saibam que estão sendo instrumentos dessa corrupção. Eu quero até que me desculpe as autoridades que aqui estão presentes, porque certamente essas autoridades estão sendo usadas de maneira banal para que isso seja feito com outros senhores. Portanto, aproveitando a fala do vereador Bonita, que é líder do governo aqui nessa casa, dos vereadores Raimundo Basílio e James, que fazem parte do povo governista aqui nessa casa, e de nós que somos de oposição, eu, o vereador, o Maraújo, o vereador dela. Eu quero propor, porque essa casa não pode afirmar as suas prerrogativas, nós temos um instrumento aqui nessa casa que se nós aprovarmos na próxima sessão de terça-feira, nós não precisamos de ministério público, não precisamos de ministério de juiz, não precisamos de nada. Portanto, vereador Bonita, eu quero propor que vossa excelência proponha na sessão de terça-feira, e aí eu quero contar com o voto do senhor.